Fala galera, sou o Natsuki e hoje eu vou trazer uma partida aqui de Overwatch, só porque eu me atrasei com o NVIDIA de outro vídeo, vou escolher o personagem grande que todo mundo escolha, eu gravei um joguinho de terror aí, pro dia de hoje, só que eu tive alguns problemas de renderização aí, porque eu tô testando alguns programas novos aí, pra ver se fica a qualidade melhor e tudo mais, se é mais rápido, enfim, como deu problema, o vídeo demorou a sair, tentei duas, três vezes, como não vai dar tempo de enviar ele, ele já tá pronto, mas como não vai dar tempo mais de enviar, eu vou gravar um vídeo pequeno, vou renderizar, e vou enviar hoje ainda, então o outro vídeo fica pra amanhã, e vamos ver o que é de jogar com esse pessoalzinho aqui, mesmo pegando três, o outro cara também pegou a pretenda, o time de lata azul, significa que já teve uma partida antes dessa, os cara lá são picas, para as operações de combate. Deixa eu rasgar o... Ih, rasgar a cortina aqui. Tô com calor e com frio ao mesmo tempo. Como que pode? Ah! Ih, a Tracer faz a mínima estratégia que a mim de avançar nesse mapa. Vamos lá! Nossa! Você jogou agora! O cara joga sem som? É isso! Vou pegar um ponto! Mata essa rila logo! Torre de liga ali na frente! Só que tô bem mole aqui. Tô deixando matar a B&R. Caraca! Que isso? Tô pensando que eu vou cair em cima da pontezinha, cara! Caraca! Caraca! Que mole! Olha que viagem! Eu crente que tinha alguma passagem ali embaixo, cara! O objetivo já tá na mão! Que ridículo! Lubei feão, velho! Estou capturando o objetivo! Caraca! Capped por aí que eu vou... Irmão! Chime é bom! Chime é bom! O objetivo já tá na mão! Esse cara tava tirando onda lá, mas, ó, acho que não sonham tão bons assim! Caraca, eu ganhei Vamos lá Meu Deus, gente Por que está vindo todo mundo em cima de mim? Esquece Cara, a Hilly vai escurar todo mundo A Hilly vai dar reis em todo mundo Estou muito distraído aqui Estou sem tempo Estou jogando Vou fazer uma parada aqui, mas não conta para ninguém não Poxa, diva Não era como chamar a atenção não Segura a Hilly Com a Tracer, só fazer isso aqui Não precisa nem dar dash nem nada É Ué, cadê a torre? Eu sabia que ela era da Hilly Caraca, o baixo eu não vi, cara A Hilly está tirando o que aqui? Não pode deixar aquela mulher curada, senão ela vai encher especial de honra Corre inimiga ali na frente Vamos tentar de novo Agora sim Nossa, estou pensando que eu tinha como voltar no tempo Torre inimiga abatida Que merda Eu pensei que tivesse como voltar no tempo e não tinha Agora sim Desculpe Não Desculpe Não tem passagem sem penetra Ah, eu não acredito, cara Eu tô perto na diagonal, o bagulho dá 10 pra trás, pra um lado, sei lá Ah, dei 10 pra frente, diagonal pra direita Deixa eu dar 10 pra um lado só Caraca, cara, escroto Não tá vendo que funcionou mais 10 pra lá Peraí, o diagonal funciona Entra aí, gente, entra aí, gente Pô, não pegou a life? Que merda É nosso Que isso? Que isso? Eu não matei mulher duas vezes Que merda Mas tá bom Eu não fui destaque, mas O meu pode dar um caso Eu acho Então foi isso, galera Foi uma partida meia-boca aí, uma partida fudida Eu fiz a coisa rápida aqui só pra Pra ter um conteúdo pra vocês aí Amanhã tem um vídeo maneiro de um jogo muito novo aí E o jogo é free Vou deixar o link até na descrição do próximo vídeo Obrigado por assistir e até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau